A CIDADE NO BRASIL Elas estão deixando as pessoas mais ignorantes? Porque ele fala que ele já ouviu muitos discursos homofóbicos, racistas e com interesses políticos muito tendenciosos. Não é que elas estão deixando as pessoas mais ignorantes, é que elas estão arrebanhando pessoas que não tinham dinheiro e que agora têm. E, portanto, por ter dinheiro, estão no mercado e estão aparecendo. Essas pessoas sempre existiram. São pessoas desescolarizadas que sempre existiram. Só que agora essas pessoas estão indo para uma tal de classe média C e aparecendo na internet, aparecendo na televisão. Então dá a impressão do Brasil estar mais ignorante. Mas, na verdade, o que está acontecendo é o aparecimento de gente que é analfabeta, que é desescolarizada ou que é mais escolarizada e que não aparecia antes. Elas estão emergindo. Nós já passamos por esse boom nos anos 70. E estamos passando por esse segundo boom agora, no chamado milagre brasileiro do Delfim Neto. Já tivemos essa sensação de que aparece mais gente no mundo. E agora estamos tendo de novo essa sensação de que aparece mais gente no mundo, embora essa situação agora seja mais consistente do que a do passado. É, mas você não acha perigosa essa situação? Como, por exemplo, a bancada evangélica, você não acha tão perigosa quanto essa bancada ruralista? Não, veja só, a bancada evangélica... Porque, assim, meu medo é que comecem a passar alguns projetos. Olha, a bancada ruralista já foi mais radical. Por exemplo, já tivemos a UDR, já tivemos a UDR, não tem mais. A UDR se diluiu na bancada. Por exemplo, vai acontecer com os evangélicos a mesma coisa. Eles vão ter uma representação e esses deputados deles, que hoje são deputados ruins, é uma bancada que não é forte o que ela poderia ser porque eles não vão lá... Exatamente, eu vi isso. Eles não são assíduos. Mais da metade deles respondendo a processos, por outras coisas. Então, o próprio Congresso vai depurar isso daí. Porque no contexto geral, o Congresso não é isso. Exatamente. No contexto geral, essas bancadas ainda são minorias. Inclusive, no dia que a gente conversou sobre a questão da homofóbica, o discurso do deputado Williams foi fantástico, me surpreendeu. Eu nunca imaginei que ele, assíduo, participa de tudo, propõe projetos. O importante nessas coisas é você ter o quê? É você ter a imprensa suficientemente livre para ela dar cobertura. Ela dando cobertura, isso aparece. Então, o sujeito fala assim, aquele deputado é homofóbico e tal, mas ele defende certas coisas que são importantes para mim do ponto de vista do meu sindicato, do meu trabalho e tal. Mas não é isso que está acontecendo. Não é isso. O cara que é da bancada evangélica e ele é homofóbico é justamente o cara que não vai lá e não defende ninguém, só defende o bolso dele. Então, ele acaba perdendo o voto na segunda vez. Isso não dura muito tempo. Isso é uma fase do parlamento. É uma fase desse boom, dessa representação desse boom. É uma fase de democratização do parlamento. O parlamento está incorporando gente que antes não poderia estar lá. Ok. O Alexandre Cabral estava falando da frase conhece-te a ti mesmo. Ele fala que realmente essa frase que está no templo de Delfos mostra como que o grego antigo tinha ideia de Deus. Como algo próximo dele, diferente dessa transcendência que distancia Deus. Ele sabe perfeitamente que essas frases foram colocadas por pessoas. Por exemplo, talvez os sete sábios. Mas ele sabe também que as lendas que contam como é que essas pessoas apareceram mostram que essas pessoas podem ter sido parentes dos deuses. O próprio Platão era tratado como divino. Então, esta vinculação é possível por conta desta origem dos deuses gregos como deuses que estão na natureza. Que não estão para fora da natureza. E o Marcos, deixa eu ver aqui do Mateus. O Mateus pergunta por que a gente tem que seguir uma religião ou uma igreja? Por uma razão muito simples. Isso é uma pergunta que... Por que você tem que seguir uma religião e uma igreja? Porque você vai aprender ética e moral através da religião. A religião tem esse papel fundamental na sociedade, não é? Se a gente levasse a Bíblia como um livro de ensinamentos morais... Mas ele é. E a gente leva. Eu acho que está tendo um engano agora com isso. Não, mas está um engano... Tentando levar o pé da letra... Não, mas veja. O grego não tem livro. O grego não tem um livro. O livro é uma questão das religiões monoteístas. Aparecimento da Bíblia. O grego tem prática. Ele tem uma prática da religião. Todo mundo faz as coisas e então se institui. Agora, nós temos Bíblia. Então, cria a tal da hermenêutica. A ideia de que você tem que interpretar para fazer o certo. Exato. E o Victor fala, o que você acha da religião como política? Beneficia ou é maléfica? Não, veja. Se a religião faz parte da nossa sociedade... Ela é um ensinamento ético-moral, ela é um ensinamento moral para a vida privada e um ensinamento ético para a cidade. Portanto, ela vai se imiscuir com a política. É óbvio que vai. O Estado neutro garante que a religião possa ter esse braço político. Por exemplo, você pode ter, como tem na Itália, um partido chamado Democrata Cristão. Que nós temos aqui, mas não tem peso. O que é um partido Democrata Cristão? É um partido que, do ponto de vista da política, ele é democrático. Mas, do ponto de vista da ética, ele vai seguir um elemento cristão. Então, tem que entender essas coisas para perceber o que da cultura me é vantajoso apanhar e o que da cultura não me é vantajoso apanhar enquanto pessoas que estão se educando num lugar. Olha, eu tenho uma pergunta aqui do Marcos, que é uma pergunta que eu também já me fiz várias vezes. O que faz com que o cientista cristão permaneça cristão, ao passo que ele presencia evolução ocorrendo diante dos seus olhos em diversos momentos da sua profissão? Ah, porque ele não é um... porque o cientista, ele não... veja, você não precisa... Olha, eu acho que até... vou te cortar um pouco, mas... Quando eu comecei a fazer filosofia, muitas pessoas tinham essa preocupação. Ai, meu Deus, será que eu vou virar ateu? Aí, eu falo assim, poxa, vamos deixar a filosofia nos levar, não vamos nos preocupar com isso. Mas, quando você passa pela filosofia, por exemplo, independente se depois o resultado vai ser você ser ateu ou não, é impossível dizer que não teve uma modificação. Mas, eu vejo que algumas pessoas se formam em cursos como medicina, biologia ou filosofia e eles saem da mesma forma que entraram, reproduzindo as mesmas falas cristãs, inclusive, que parece que a pessoa não passou pela universidade, não fez nada. Olha, depende de como você chegou lá. Se você chegou com uma religião onde as questões ontológicas, as questões da criação do mundo são importantes para você, a ciência e a filosofia vão ser um choque para você. Mas, se você chegou na universidade com uma religião onde questões morais são mais importantes do que questões ontológicas, o choque vai ser menor. Por exemplo, o plano de Deus pode ser um plano evolutivo. Ele não precisa ser um plano não evolutivo. Entendeu? Precisa, não há necessidade que... Por quê? Porque, vamos supor, eu vim de uma casa, eu vim de uma casa onde o mito da criação, o Velho Testamento, a Gênesis, é uma história moral. Nunca foi uma história do mundo. Então, pronto. Então, eu chego na universidade, aquilo é uma história moral. É como eu obedeço a Deus. Como eu fico humilde perante... Como eu ponho meus limites. Exato. Perante alguma coisa que é maior do que eu. Então, eu não vou fazer a disputa. Agora, quem chega na universidade e a doutrina moral era tão equivalente quanto a história, o Gênesis não é uma história moral, mas é uma história do mundo, então o choque vai ser maior. Exato. Eu até acho interessante, eu gosto das tirinhas do Carlos Ruas, que é do site Um Sábado Qualquer, justamente porque ele é filho de um ateu com uma cristã. Então, eu achei que deu um bom personagem. É, é uma boa figura. Digamos que é uma figura que ele faz o papel do popular. Porque no âmbito da filosofia, essa discussão não cabe. Exato, exato. No âmbito da filosofia, a discussão do ateísmo é uma discussão passada, é uma discussão do Voltaire. A filosofia, ela... Ela já superou isso, já passou. A filosofia, quando ela chega ao Deus morreu, ela chega no quê? Ela chega na situação onde a metafísica não tem mais espaço. Exato. Daí a gente começa um novo tipo de filosofia. A filosofia fracassou no seu objetivo de encontrar um ponto absoluto transcendente ao mundo. E a ciência fracassou em encontrar um ponto absoluto imanente ao mundo, por quê? Porque a ciência não queria encontrar um ponto absoluto. Exato. Então, quando você chega nisso, Deus está morto, o ponto absoluto está morto, você tem que reconstruir a filosofia. Então, essa discussão não está presente para os filósofos. Não mais. Essa discussão do ateísmo e não-ateísmo, ela está presente no âmbito popular. Ah, quando eu disse sobre o livro que os alunos evangélicos se recusaram a ler, o Tyson está me lembrando que é o Macunaíma. Exatamente. Obrigada, Tyson, por me lembrar. E o Baté está perguntando, quando você fala sobre a distância de nós com os deuses, tem alguma coisa a ver com o desendeusamento de Heidegger? O deus em desendeusamento de Heidegger? Não, veja, tem várias coisas aí, né? Quer dizer, o que o Heidegger está dizendo é que nós, cristãos, os judaicos cristãos, nós estamos muito envolvidos, muito demais envolvidos com, não com a religião anterior, mas com a filosofia grega. E a filosofia grega põe o quê? Ela inventa o quê? Ela inventa a metafísica. Ou seja, ela se inventa com a filosofia. Então, há um mundo onde o real não é onde nós estamos. O real é transcendente. Então, isto é, isto é, essa visão dual que posta para quase todos nós, a maioria das pessoas que se acham inteligentes, elas têm essa visão dual. Se achar inteligente é se achar crítico. Portanto, é o quê? É falar que aquilo que é falado pelos outros é ideológico, não é verdadeiro. A verdade está por trás. Esta ideia de que a verdade está por trás e que lá atrás é o real, é tipicamente platônica, é tipicamente metafísica. Ela é a metafísica. Esta ideia está disseminada. Ela é popular hoje. Por isso que o Nietzsche diz que o platonismo, ele é o senso comum de nossa época. Então, as pessoas se acham muito inteligentes ao dizer as coisas não são o que parecem. Então, tem que ir atrás. Mas esta fase, no campo filosófico, ela já passou. Ela foi superada pelo positivismo. O positivismo disse que a metafísica não serve. O campo dual não serve. Entendeu? Então, esta situação de tirar os deuses, do Heidegger, ela é uma situação onde nós estamos para além desta dualidade metafísica. Agora, o que é interessante notar é que quando o positivismo diz que nós estamos além, quando o positivismo diz que um dos polos, o que é que aparece, deve ser tomado como o real, nós não devemos ir para trás, ele não é que ele... ele dilui os dois polos. que a hora que ele fala este é o real, ele não está mais falando aquele é o irreal. Ele está simplesmente diluindo a possibilidade de você ter a dualidade. Então, nesta passagem, a própria filosofia se dilui. Então, não tem mais sentido você ficar... Aí, é por isso que o Nietzsche fala assim, Deus está morto. Mas Deus está morto porque o contraponto dele também morreu. Deus está lá morto, mas o contraponto que é a ilusão que está aqui também morreu. Eu não tenho mais essa dualidade. Aí, a gente começa outro assunto na filosofia. Aí, você tem que fazer... Aí, você tem que redefinir a filosofia, que é o papel da filosofia contemporânea. Exatamente. Redefinir o papel da filosofia. O que é a filosofia agora? A gente está se perguntando de novo. É, o que é a filosofia... Olha que interessante a pergunta do Vitor, Vitor Lima, do Amazonas. Ao contrário do que o Pondé fala, a sociedade sem culpa é possível de existir? Uma sociedade sem culpa seria uma sociedade sem responsabilidade? É isso que é a pergunta. É. A pergunta não é... Talvez a gente não tenha resposta, mas tem uma boa pergunta para a ilusão. A pergunta precisa ser um pouco modificada, porque se você põe a pergunta dessa maneira, ela fica viciada pela maneira que o Pondé entra. O Pondé entra através dos trágicos. Então, precisa ter a culpa. Por quê? Porque o desenvolvimento trágico é de uma maneira de que no limite alguém vai ficar culpado, que nem o Édipo. O Édipo não se sente responsável, ele se sente culpado. Então, essa entrada do Pondé é trágica. Então, para você não ter que entrar por aí, para você entrar a partir de uma visão mais ampla, que abocanha a visão do Pondé e abocanha outras visões, é melhor trocar a pergunta e dizer assim, responsabilidade é uma coisa que só vem na base da culpa ou eu posso distinguir? Eu posso ter culpa e responsabilidade. Eu posso arcar com uma promessa para você, mas eu não me senti culpado se eu não cumprir, mas me senti responsável se eu não cumprir. Se eu não cumprir, eu fiz o quê? Eu posso ter feito o quê? O que eu fiz para não cumprir? Por não cumprir, eu sou culpado? Ou por não cumprir, eu sou ainda responsável, mas não culpado? Quer dizer, é isso que tem, que nós temos que criar uma situação de pergunta melhor. Por quê? Porque nós estamos acostumados, nós estamos acostumados a associar o nascimento da responsabilidade responsabilidade à culpa, a uma introjeção da punição. Ok? Eu prometi para você não cumprir, você me infringe dor. E aí essa dor, depois de um certo tempo, você não precisa mais infringir dor. Por quê? Porque essa dor eu internalizo em forma de culpa. Então eu me puno em forma de culpa. A culpa é uma punição que antes vinha do exterior. Exato. Agora, quando eu posso criar um sistema de responsabilidade sem culpa ou não? Então essa é a questão que nós temos que discutir com Nietzsche. Nós temos que voltar a discutir com Nietzsche e isso é possível. O Augustinho pergunta se há cristianismo sem filosofia atualmente. A existência de um depende do outro? Cristianismo sem filosofia seria uma prática não religiosa. O cristianismo precisa de um elo filosófico. Porque ele, como prática, ele se sustenta. Como prática, ele se sustenta na boa. embora ele não possa ser cumprido. Embora ele não possa ser cumprido porque eu não vou conseguir nunca dar outra face para o inimigo, eu posso pôr como horizonte isto na lei. O perdão. Eu delego para o Estado e tal e tal e tal. Então eu posso ter uma prática cristã. Agora, na hora que eu instituo essa prática cristã, se eu quiser fundamentos, o cristianismo não me dá. eu sou obrigado a ir para filosofia. Eu preciso de um aporte. Nossa, tem muita, muita, muita pergunta hoje. O pessoal já começou animado aqui em 2013. Então, não deu, mas eu vou falar do William, do Victor, do Haddad Neto, do Márcio, do Anger, do Carlos, da Paula, que estava falando ali de Guarulhos, da Jaqueline, que falou que é a primeira vez que assiste o programa, da Ana Maria. Pessoal, não deu tempo. Eu tentei fazer um bloco inteiro de perguntas, mas não deu para responder. Mas a gente não sai da internet. É isso que eu ia falar. mas a gente está na internet. Facebook, Twitter, e-mail. Se você quiser até mandar sinal de fumaça, a gente responde, viu? E o nosso blog. E o nosso blog. É graudeli.pro.br. Ou filosofia.pro.br. Nos dois sites você encontra... Nós não desaparecemos. Nunca. Nunca desaparecemos. Somos filósofos, 24 horas, a gente reveza um com o outro. Um dorme um pouco, o outro aparece. Então, continue mandando suas perguntas. Quando você procurava o Sócrates em Atenas, você o encontrava. Exatamente. Ele não ficava escondido. Exatamente. A gente está tentando fazer esse papel aqui. É como nós. Nós estamos sempre descobertos na internet. Exatamente. Então, até semana que vem. Eu espero vocês de novo aqui no Hora da Coruja. Um beijo para todo mundo. agora que vem aqui no Hora da Coração. A CIDADE NO BRASIL